Quem trabalhou ou estudou na região do centro e do bairro Rebouças, com certeza já ouviu falar do X-Montanha. Sanduíche com nada mais, nada menos que um pastel dentro. É, isso mesmo. O lanche ficou famoso na cidade porque dentro do pão tem um bolinho de carne, queijo, presunto, alface, maionese e um risoles. É uma montanha de sabor. O X-Montanha foi vendido por mais de 30 anos na Lançonete Mostequiel. Mas depois de muitos anos de história, a Lançonete precisou fechar as portas. Foi aí que estudantes que frequentavam o local se mobilizaram na internet e criaram uma vaquinha online. O objetivo era arrecadar dinheiro e ajudar os proprietários para reabrir a Lançonete. E a campanha deu certo. Cerca de 7 mil reais foram arrecadados e doados para a volta do X-Montanha. Recentemente, para a alegria dos fãs do Sanduíche, o local reabriu em um novo endereço. Pertinho de onde ficou localizado por décadas, é claro. A Thaís Santana foi lá conhecer. Veja na reportagem. O antigo e delicioso sanduíche surgiu meio que por acaso. Mas na chapa só dá ele. O X-Montanha é o queridinho do cardápio há pelo menos 30 anos. Eu só compro bolinho, daí foi acrescentando a maionese, a salada, a alface, tomate, né? Daí falaram assim, vamos acrescentar mais um pastel. Daí nisso foi ficando grande o lanche. Daí falaram assim, ah, vamos colocar como X-Montanha. Daí pegou. Imagina uma tradição de família, 40 anos, que passa de pai para filhos. Três deles ficaram praticamente 40 anos aqui, nesse espaço, onde foi criado o lanche mais famoso de Curitiba. O X-Montanha foi feito várias vezes aqui nesse espaço. Em um único dia, os irmãos Ota chegaram a vender 50 unidades só do X-Montanha. Virou praticamente uma extensão do Cefete. Porque eram de lá que vinham os principais clientes, os estudantes, que faziam questão de atravessar a Silva Jardim e vir aqui do outro lado. Só para saborear aquele lanche com pastel frito, bolinho, alface, tomate, queijo, presunto e maionese. Essa tradição chegou ao fim aqui, mas na verdade só mudou de endereço. E os antigos frequentadores chegaram a fazer fila no dia da despedida do X-Montanha deste local. O antigo proprietário vendeu para uma construtora e daí eles não interessavam mais em alugar, né? Daí eles não mais renovaram os contratos e a gente teve que sair. Com medo de ficar sem o lanche preferido, é que um ex-aluno e cliente da lanchonete decidiu fazer uma vaquinha na internet para arrecadar dinheiro e ajudar os donos a manter a tradição. Quando a gente soube que a lanchonete ia fechar, eu e meus colegas da faculdade, a gente pensou, poxa, a gente pode ajudar esse cara de alguma forma, né? Sete mil reais foram arrecadados na campanha. O dinheiro foi entregue pelo ex-aluno, a quem ele considera como o dono do melhor lanche da cidade. Eu também nem participei da campanha, porque daí eu falei assim, não, não vou ficar pedindo dinheiro, mas daí não, vocês merecem, vou pedir, posso pedir? Aí você aceita? Daí ele falou, ah, se você conseguir, eu aceito, mas eu não vou pedir. Aí eu falei, não, a gente vai pedir por você. Três meses depois, os irmãos reabriram a lanchonete em um novo endereço e junto com o X-Montanha, voltaram também os fãs do sanduíche. O principal pedido, ei, me vê um X-Montanha aí, no capricho, hein? O lanche tem pelo menos 30 anos de tradição. Nessa mesa aqui, se eu trouxer, esse aqui é meu, mas se eu deixar aqui, você já comeu um, acabou de comer um X-Montanha, você comeria esse? Com certeza. Por que? É tão bom assim? É bom, vale a pena. Você já frequentava o local antes, lá no antigo endereço? Sim, correto. O que que te chama mais atenção nesse lanche? É, o tempero, o sabor é diferente. É? Não fica pesado, aquela massa ruim, é gostoso. Aí o pessoal mudou pra cá, você mudou também? Exatamente. Diz que você, todo dia, o negócio era meio diário, assim, era meio café da manhã, como é que é? É, um tempo atrás eu trabalhava aqui perto, então a gente aproveitava e sempre dava um pulinho quando era no outro endereço. E é bom mesmo? É gostoso. O que que tem de diferencial nesse lanche? Eu sou do interior, tenho que confessar que eu nunca provei o lanche, já ouvi muito falar. O que que tem de mais, assim, pra vocês especiar? Olha, é o sabor mesmo, não sei explicar, mas o sabor é muito bom. É mesmo? Posso puxar uma cadeira, sentar aqui com vocês, pra comer, pra provar ele? Sentar aqui, ó, muito obrigada pela gentileza. Agora eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou também provar, né, o tal do X-Montanha. Bom, só pelo tamanho dele dá pra entender o porquê que levou esse nome, né? Ele é grande e saboroso, segundo meus colegas aqui, que eram viciados no lanche, né? Tem como... Somos ainda. São, eram não, né? Somos viciados. Você já comiu um agora rapidinho, você acabou de pedir, já vi que cheguei aqui e não tinha mais nada. Exatamente, eu comi pra não fazer entrevista, mas afinal eu tive que fazer. Bom, então agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou parar de falar e vou comer, né? Porque eu vou provar, vamos ver se é bom. Agora eu entendo porquê que o pessoal ali que estudava no antigo Cefete e tudo mais, fez até vaquinha online pra que o pessoal não parasse de fazer esse lanche. De fato, ele tem um gosto assim inigualável, né? Imagina misturar uma massa de pastel com um bolinho de carne, alface, tomate. Isso aqui é o X-Montanha tradicional, que o pessoal não quer deixar de jeito nenhum desaparecer do mapa. Se desaparecer, você faz o quê? Tem que inventar um daí, né? Não vai ficar igual, mas... Ou ajudar aqui o pessoal a não parar, né? Exatamente. Se sumiu o X-Montanha, se sumisse, se por acaso, ah, não vende mais, o que você faria? Ah, não pode sumir, né? Eu que tenho os descendentes dele e tem que continuar. Outros sanduíches também são servidos no cardápio. Ah, mas igual o X-Montanha? Hum, não tem, viu? E aqui vale mudar um pouquinho aquele antigo ditado. Se o X-Montanha não vai aos clientes, os clientes vêm até o X-Montanha. Me recordo dessa lanchonete na Silva Jardim ali, descendo a Silva Jardim do lado direito, bem na frente do Cefete. Eu e o saudoso repórter Peter Joseph Becker, o Peter Júnior, nós trabalhávamos, fazíamos a onda. Um repórter ia para um lado aqui na Rádio Independência, outro ia para outro e tal. Às nove horas da manhã, era o nosso café da manhã ali. Coxinha com café, pão com leite. E tal, era bacana. Que bom, eu vou fazer uma visita a vocês aí, qualquer dia desse, viu? A nova lanchonete Montesquiel tem capacidade para 28 pessoas. Os valores do cardápio foram reajustados e o X-Montanha custa 13 reais. O local fica na Rua Alferes Poli, 646 no Rebouças, 10 horas da manhã até às 7 horas da noite. Essa aí é da antiga ou não? Aquela foto. A foto, mostra a foto ali, a antiga. Volta um pouquinho ali. Eu fui muitas vezes ali. Tinha um salão, o meu irmão acha que cortava cabelo naquele barbeiro, não é nem salão, é um barbearia, do lado dessa lanchonete aí. Então, voltando no tempo e o balanço geral mostrando tudo para você. Eu vou aproveitar tudo para você. Obrigado.